Hoje eu vou te ensinar a fazer o drink do Josué Bão de Faixa, vem comigo! Então já pega seis folhas de hortelar, dá aquela palmada para liberar todo o aroma, uma colher de açúcar, vamos macerar bem com aquele sorrisão no rosto, galera! Vamos colocar seis uvas verdes, colocar tudo no nosso recipiente e mais duas colheres de açúcar. Vamos macerar bem sempre sorrindo, tá, galera? Para a gente fazer esse drink gostoso. Uma folha de manjericão, dá aquela batidinha e coloca tudo no nosso recipiente. Vamos colocar 50ml da cachaça do Caririama, certo? Vamos colocar gelo e bater bem com aquele sorrisão no rosto, galera! Vamos despejar tudo no nosso copo e finalizar com uma folha de hortelã. E está feito o nosso drink. Se você gostou, curte, comente, compartilhe e segue a gente para mais receita! Tchau!